Olá pessoal, estamos aqui com a TV Digitalks no Fórum E-Commerce Brasil 2017, diretamente aqui desse evento que está gigante esse ano. Estou aqui com o meu amigo Jaysson Ruppel. Jaysson, bem-vindo aqui à TV Digitalks. Prazer, Flávio, estar aqui com vocês conversando na TV Digitalks, nesse evento incrível. Muito bom, muito bom. Jaysson é meu amigo já há 10, 12, 15 anos, sei lá quantos anos, é muito tempo. E super parceiro de negócios, entende de marketing digital, como poucas pessoas no mercado brasileiro. Principalmente no mercado do sul, ele atua bastante no sul, ele é de Santa Catarina. Em vez de te apresentar tanto, se te apresenta um pouco, o que você anda fazendo lá pelo mercado de Santa Catarina. Maravilha. Então, eu moro em Joinville, em Santa Catarina. Santa Catarina é um mercado que vem crescendo muito, principalmente quando se fala de startup, de tecnologia. É um mercado que está crescendo bastante. No e-commerce, em marketing digital, enfim, isso é muito bacana. Eu atuo já no mercado de marketing digital há 13, 14 anos, sempre no sul. Apesar de conhecer o Brasil todo, mas a atuação é mais regionalizada lá, então. Em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Muito bom. Eu queria puxar já logo de cara um assunto de ser especialista, que é métricas. Certo. Primeiro, assim, da importância, todo mundo sabe, né? Tudo na internet é mensurável e a gente, fazendo campanhas digitais, tem que mensurar tudo. Eu queria entender com você aonde as métricas estão indo, né? Qual é o caminho de métricas? Porque também se você começa a medir tudo e tem dado para tudo, como isso pode virar informação para poder usar essas métricas? Claro, claro. Não adianta só ter toda essa informação, né? Qual é o caminho para se fazer isso? Exatamente, Flávio. É muito bacana porque, assim, o mercado passou por uma transformação, né? Fala-se muito de transformação de negócio, transformação digital. E no mercado de métricas também, porque a gente passou por um momento muito bom da economia, onde as empresas, se eu falar de e-commerce, marketing, enfim, investiam muita grana sem se preocupar muito com as métricas. Eles queriam construir bases consistentes de clientes e colocavam realmente muita grana para divulgar a sua empresa, construir marca e até vender pela internet. Com a economia, todo esse abalo econômico, o que aconteceu? As empresas começaram a ter uma dificuldade maior de colocar tanta grana e começaram, já vinha, sempre mediu muito, como você falou, a questão de ações no marketing digital. Mas com essa questão da economia, começou-se a olhar muito mais para as métricas, de uma forma que, cara, como que eu posso otimizar meu negócio? E aí entraram muitas ferramentas no mercado e a importância em si é... Cara, você consegue, medindo bem as ações, trabalhar uma otimização do resultado, aumentar sua receita, melhorar o retorno sobre o investimento. E como fazer isso? Hoje tem o próprio Google Analytics, enfim, ferramentas do mercado. E a importância em si é aprofundar no negócio, entender no que você está investindo para poder ter o melhor resultado baseado nesse investimento. Muito bom. Vamos para a parte mais prática agora. Normalmente a formação dos CMOs ou dos diretores de marketing, gerentes de marketing, não é a tecnologia, não é matemática, não são números. Exatamente. São publicitários, são comunicadores, são marqueteiros que até 10, 15 anos atrás não se preocupavam em medir cada ponto mínimo das campanhas. O que esse cara tem que fazer, o que o gerente de marketing, um diretor, um CMO tem que fazer? Ele contrata agente especialista em tecnologia, ele contrata tecnologia pronta, ele contrata empresas, agências que sabem disso e vão te trazer essa formação? Então, Flávio, o que eu tenho visto, na verdade, é uma mescla um pouco de cada coisa. Realmente você tem toda razão quando fala que o cara que está à frente, se eu falar de um gestor de uma agência, um gestor do e-commerce, ele vem de administração, ele não tem marketing, publicidade. O que eu tenho visto no mercado é, as empresas têm se apoiado em software, mas a grande dificuldade é quem vai interpretar os dados do software. E ali eu vejo uma dificuldade. Aí entra o especialista, tem algumas empresas no mercado que estão se especializando nesse cruzamento de dados, nessa clusterização, nessa inteligência, para identificar essas oportunidades baseadas nos dados. Então, o mercado ainda está evoluindo muito com relação a isso, mas eu vejo que só a ferramenta não resolve. Isso eu estou vendo na prática, em várias empresas que eu estou conversando. Só um especialista sem a tecnologia também não resolve. E o especialista em métrica mais a ferramenta sem o conhecimento do negócio da empresa e do mercado também não resolve. Então, quando juntam o conhecimento interno da empresa, pessoas com conhecimento sobre o todo, mais ferramenta, mais um analista, um especialista, aí eu tenho aí já uma ótima posição e aí os resultados realmente aparecem. Bom, você está vendo que ele está consolidando um mercado que há cinco anos a gente já disse que o marketing não vai viver sem a tecnologia. Isso. E a integração de tudo isso, que o Jair falou, o conjunto de tudo isso é o que faz sentido hoje. Não tem como a gente trabalhar independente, então não tem que também ficar tão desesperado que o marqueteiro, o publicitário que não entende da tecnologia, ele precisa, claro, entender cada vez mais, mas é o conjunto de empresas que cada um dentro da sua especificidade vai conseguir trazer o marketing com tecnologia que é o que existe hoje. É isso. E métrica, assim, aprofundar, acho que buscar o conhecimento, ver o que tem no mercado, olhar internamente para o seu negócio e buscar essa evolução. O mercado, como você falou, não adianta se desesperar porque tudo está evoluindo. O que não pode é ficar parado, de olhos fechados, achando que o que funcionou há dez anos atrás vai continuar funcionando. Então, acho que buscar essa evolução, buscar um entendimento mais profundo de dados, Big Data já vem se falando há um tempo e isso está se colocando em prática mais agora, profundamente, justamente por causa das métricas. Eu acho que é buscar o conhecimento sempre e buscar evolução, é isso que faz. As coisas estão evoluindo muito rápido e se não tiver antenado, vai ficar para trás. Muito bem, e hoje em dia você só não ganha conhecimento quem não quer, né? A gente tem os eventos aí como o Fórum de Comércio Brasil, Digitalks e vários outros, conteúdo gratuito em vídeo, em texto, na internet. Enfim, é só buscar que a informação... Com certeza, é isso aí. A própria TV Digitalks é trazendo esse conteúdo para o mercado e pesquisando se acha muito conteúdo de qualidade aí. Muito bom. Pessoal, é isso então, com o Jaysson. Acompanhe os outros vídeos aqui da TV Digitalks, muito conteúdo bacana. Jaysson, mais uma vez, obrigado pela entrevista e pelo conteúdo aqui para o pessoal. Valeu. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.